Tá aqui, sai inteiro assim, ó Daí aqui, ó Depois você vai soltar lá na... Encolher a mola, igual eu fiz na outra Soltar aqui Esse parafuso 21 aqui, segurando aqui, tá? E vai trocar O batente que ele tá até cortado Eu tô achando, ó Esse batente foi cortado, eu tô achando que essa mola foi cortada Tá? É, olha aqui, ó A marca de corte, ó Por isso que ela tá mais curta O cara rebaixou a frente desse carro, pra ficar mais bonitinho Eu até conheço quem era o antigo dono dele Ele gosta, ele tem esse negócio de boy Ele tinha um A3 Acho que era 2010, depois ele pegou esse pó Ele gosta de uns carrinhos Arrumadinhos Então, provavelmente foi ele que mandou cortar esse daqui Então as mola estão cortadas, por isso que ele tá baixo Ela não tá cansada, ela tá cortada E daí dá essa questão, ó Esse batente inteiro não é assim Você vai ver o batente novo, ele é grandão Então é isso aí, vamos lá Ó, esse aqui é o batente original Ó, igual esse aqui, ó Tá vendo? Só que o que que rola? Se eu botar ele aqui com essa mola curta Cadê a mola aqui, ó? Que ela tá cortada, né? Ó Ela vai descer um tanto assim, ó Na hora que ele trabalhar, ela vai bater aqui Pof, pof, vai estourar No lado que tava pegando Que estourou o batente, tava nesse, tava assim No lado que não estava, tava assim, ó É um batente como esse Só que Não esse, né? Cortado assim, ó Então os caras cortaram e reduziram Eu tinha uns pedaços de batente desse velho aí Mas eu acho que eu joguei fora até Não sei se eu usei alguma outra aplicação maluca aí Aqui, ou eu corto esse Ou eu arrumo um outro como esse Senão vai ficar batendo Sacou? Se eu colocar esse batente completo aqui, ó A mola tá cortada Ó, pra você ter uma ideia Essa mola tá tão pequena, ó Que... Olha aqui, ó Onde que ela vem Vem aqui, né? Ó Vem aqui Essa aqui, ó É uma mola esportiva De gol até, hein? Nem de... Ó Ela fica mais alta Até uma esportiva Sem ser cortada Serve de gol, né? Acho que eu mostrei no Voyage dos novos aí Que é a mola do gol Antigo, dava certo nele Então tá aí Se eu botar esse batente aqui Ele vai ficar batendo igual Vai ficar calçando Ele vai estourando, estourando, estourando Então o que eu tenho que fazer É cortar ele Cortar ele Deixar ele diminuto assim, ó Só pra proteger Mas sem Efetividade alguma Tá? Eu morro de dó de fazer isso Mas aí Cortada Não tem jeito Botar inteiro aqui Vai estourar Tá? Eu tenho dó de fazer isso aí Mas quem tem dó É violão Como diz o Elton, né? Então tá aí Aqui, ó A coifa A coifa se nega até a entrar O negócio desse cortar Quase não Não vai entrar Aqui tu puxa a borda dela Pra vestir aqui Essa trava de baixo Tá? Puxa assim Que ela veste Fica presa aí, ó Mas isso não vai sair Como que você vai tirar isso? Se a mola não pega nele Nada pega nele Vai sair como? Aqui não tem atrito Praticamente nenhum Não vai sair, né? Fica aí, ó Batente No lugar de batente Aqui põe a mola Cortadinha Não foi eu que cortei Já tava Não tenho nada com isso Não vem chorar pra mim Aqui vai O batente com o rolamento Mas tá muito feio O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse rolamento Ó, tá vendo aqui o rolamento? E vou colocar um rolamento novo O batente eu vou manter O batente não tá estourado Não tá rachado Ó Tá aí O número Vox dele 6Q0412331 Marca Sampell Eu não sei Eu não Salve engano A Vox não usa Sampell Na linha de montagem dele não Salve engano É mais Axios e tal Mas tudo bem Tá aí O rolamento é um Fag O rolamento bom Não é tão barato Não é tão caro É Esse carro O Polo É um excelente carro Tá? Só que As peças dele não são tão baratas Aqui a montagem é assim Isso vai ficar preso na carroceria A mola vai ficar aqui E ele vai girar assim Entendeu? Esse é o O pan aqui Do sistema Ó Tem que encolher a mola um pouquinho Que aí ele vai encaixar Ó Colocar essa Parafuseta aí já vai Tá? Apertei aqui Ó Essa chave aqui é uma 21 O famoso cachimbo de vela Segura com a chave Segura a de cima aqui E torce Tá apertado aqui Por que que eu usei encolhedor de mola? Você vai falar assim Ah mas meu carro é rebaixado Não seja encolhedor Porque seu carro tá muito cortado A mola A mola tá curta Essa aqui precisa Na dúvida aí Se você acha que eu tô Usando encolhedor à toa Chama aquele cara O perito de imagem lá Que decifrou o caso O PC Farias E fala pra ele analisar o vídeo aí Ou então Eu vou colocar Eu narrando aqui Você coloca aquele cara do Como é que é? Aquele cara que faz leitura labial Não sei o nome dele não Enfim É isso aí Ó Como eu disse que é o funcionamento aqui ó A mola fica parada Tá? Aí o carro você vai estressar A roda A torre vai girar Isso aqui fica preso no carro Então o movimento é só isso aqui ó Olha lá ó Tá vendo? Isso aqui fica fixo no carro O conjunto gira Então é como se Eu tô fazendo o contrário aqui né Como se o carro virasse E a roda estivesse parada Mas o que acontece é o contrário O rolamento faz esse Esse trabalho ali ó Se ele começa Prum prum Instalando mola É um rolamento ruim O rolamento dele aqui Eu troquei porque Eu fui tentar abrir aqui ó Tentar tirar pra limpar Eles já saiu voando esfera aqui O pau quebrou Eu falei Ah então meu amigo Aí você vai Às vezes você quer economizar Volta de novo Acha as esferas Coloca tudo certinho no lugar aí Monta daqui Passa uma semana O cara fala assim Ah ficou horrível O negócio que você fez Aí você Se deu mal né Desse lado direito Tem uma particularidade Do lado de lá Você não precisa soltar eixo E nem soltar pivô Tá Desse lado aqui tem Por que Como o eixo é grande Ele não deixa A manga descer Então você não tem espaço Pra encaixar A O amortecedor aqui Você precisa soltar Aqui o 30 Soltar o pivô Ali embaixo Depois eu vou mostrar como faz E tirar todo mundo aqui Ficar só no terminal de direção Tá Ó Aqui botei o amortecedor pra cima Encaixei na Na base Aí tá todo mundo solto Você vai ver que o pivô tá aqui O eixo tá aqui Tá todo mundo solto Deixei só escorado aqui em cima Pra poder filmar Não tá nem encaixado lá Tá vendo Agora o que eu vou fazer Eu vou subir o amortecedor Segurando aqui Vou fixar ele lá em cima E daí eu já vou vir posicionando Pra poder entrar o eixo Porque se eu colocar ele fixo lá Ele vai Ele vai atrapalhar do eixo entrar Então eu vou deixar ele só mais pendurado Que ele tem que mexer Se ele não mexer Eu não consigo encaixar Ele fica Se ele ficar preso lá em cima São 3 pontos Ele fica bem rígido Se não encaixa Entende Então eu vou subindo E auxiliando aqui É bem chato de fazer Eu não vou ter como mostrar Porque eu só tenho Só duas mãos Ó Como eu disse Só pendurei Só dois parafusos Tá Pra ela poder mexer aqui Então eu vim Com tudo solto Encaixei E só pendurei Aí eu vim abrindo aqui Pra cá E coloquei o eixo dentro O eixo tá aqui Aí pra ele não sair de novo Na hora que eu estiver mexendo aqui Eu já posso Encaixar a porca dele Isso aqui requer um pouco de Esforço a fazer Tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem Se por exemplo Se eu tirar a bandeja É mais fácil De subir tudo Do que fazer assim Fazendo força no braço Que aí eu penduro lá em cima Se eu soltar o terminal de direção Aí fica mais fácil Mas aí São coisas que Por exemplo Terminal de direção Tem que meter o saco aqui Pode ser que eu estoure ele Ó Aí tá aqui ó Aberto Tá vendo? Tá vendo? Eu consigo esse jogo aqui Assim que eu coloco o eixo Tá fora aqui ó Tá vendo? E olha aqui Quem tá rasgado aqui já ó Tá ressecado e rasgado Mas não tá ruim Não tá com folga Aí você fala assim Aproveita que ele tá mexendo e troca Não precisa trocar Até que ele comece a abrir folga Quando ele comece a abrir folga Ele vai fazer barulho na suspensão Aí você troca E claro que uma coifa rasgada Que tá bem ressecada até Acho que até original Não sei Vai fazer o que? Começa a entrar terra ali E vai estragar o pivô Vai estragar Tá A coifa rasgada vai estragar o pivô Se eu trocar agora Vou colocar um pivô com uma coifa nova Beleza Beleza Mas esse pivô ainda tem a vida útil Porque ele não tá com folga Ó Você mexer aqui ó Ele não tá com folga Então até que a água e a terra Contamine a graxa E estrague Ele comece a dar folga Vai levar um tempo ainda Então pode manter esse pivô aí Mesmo rasgado com a coifa Até o fim da vida útil dele Quando que é o fim da vida útil dele? Quando ele começar a bater Você para e troca Não vai ignorar que ele tá batendo Que ele bate até arrancar né Mas quando ele começar a fazer ruído Vai fazer um Toque toque na suspensão Você troca Por que que eu tô falando isso? Você vai falar assim Ah mas você tá mexendo e troca tudo Sim mas o dono não quer que ele tá mexendo e troca tudo Porque senão ele trocaria por exemplo Bieleta que tá rasgada ó Na mesma situação do pivô ó Tá rasgada Ressecada mas tá dura Trocaria a bieleta Trocaria a mola Porque tá rebaixado Tá cortado É Trocaria esse pivô E aí Tchau 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 Obrigado.